Canção número 1 Amanhã Tudo mais ficava Pra depois Eu quero ver Eu quero ver Quando o sol aparecer Com que lado eu vou daqui Depois de ti Depois de ti Depois de ti Se amanhã de manhã Que nós dois só restar Esta noite pra lembrar Guarda em ti a minha voz Eu faço uma letra Sobre nós Eu quero ver Eu quero ver Quando o sol aparecer Com que lado eu vou daqui Depois de ti Depois de ti Depois de ti Depois de ti Eu quero ver Eu quero ver Quando o sol aparecer Com que lado eu vou daqui Depois de ti Depois de ti Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quando o sol aparecer Com que lado eu vou daqui Eu quero ver 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 Obrigado.